Você acha que não existe extraterrestre? Cara, eu tenho a minha opinião, né? Assim, vida inteligente igual a nossa, assim, no universo, eu acho que não tem. Tá, isso é a sua opinião mesmo? Isso é a minha opinião mesmo, porque... Aí você pode perguntar, por quê? Cara, porque a vida, ela é um negócio muito complexo, cara. Essa vida aqui, nossa, é muita variável, é muita coisinha que tem que estar combinada do mesmo jeito pra vida surgir daquele jeito, entendeu? Do jeito que a gente conhece, que é esse jeito aqui. Então, assim, ah, mas o universo é infinito e tal. Cara, e o que você precisa pra fazer a vida? Será que não é também infinito? A quantidade de coisa que tem que estar combinada pra vida ser do jeito que a gente conhece? Pode ser que seja, cara. A gente, às vezes, hoje, a gente tá descobrindo coisa que a gente não sabia há 20 anos atrás que é essencial pra vida existir. Então tem esse negócio, entendeu? Agora, que tem vida microbiana, micro-organismos espalhados por aí, isso aí é certeza que deve estar lotado mesmo. Deve estar lotado mesmo. Só que aí, aonde que entra a conspiração? Pode até ser que tenha, vamos supor que tenha vida inteligente igual a nós. Agora, ela sair pra visitar a gente, cara, e chegar aqui na Terra e fazer o que os caras fazem que ela faz, aí, pra mim, já é muito, cara. Tipo o quê? Tipo, círculo e implantação. No milharal. Sergião, meu, o que? Você não acredita no... Círculo e implantação. Todo mundo em pânico. Então. Ah, meu, para aí. Aí tinha o lance da pirâmide. Durante muitos e muitos séculos até, talvez, né, o lance das pirâmides, né, o pessoal falava, não, foi o ET e tal, não sei o quê. Tem uma tendência nossa do ser humano, cara, tudo que a gente não tem uma explicação, a gente acha que foi algo mais evoluído que a gente que fez. Mas, cara, você acha que o ser humano lá há dois mil anos ia fazer uma pirâmide? Ih, cara, os caras conseguiram, fizeram. Mas imagina o ET saindo, sei lá da onde, mano, vamos lá fazer mó pirâmide. É isso que eu falo. Vai, mano, carregar os bagulhos mó pesadão. É isso que eu falo. E vamos dar de presente pra eles. Deixar eles confusos. Vamos lá, Kreber. É isso. Vamos construir pirâmides e queimar o mato. Mas, na moral, mas se eu fosse um extraterrestre, eu faria exatamente isso. Ficava zoando as terráqueas. Olha lá, vamos fazer um formato. Ô, Kreber, joga a nave lá. Só pra ver o que eles vão achar. Dá uma passadinha. É, porque a gente faz isso, tipo, quando a gente joga sal na lesma, a gente fica, ah, lesma lá, morrendo. Então, mas você tá matando a lesma. Exato. Por que que os caras não chegam aqui e matam todo mundo, então? Porque são bonzinhos. Ah, mas aí teve aqueles casos que... Pessoas que ficavam com mancha, queimadura e sumia. Chupa-cabra. Se teletransportava e não sei o que. Isso é tudo... Ô, Sérgio, você nunca assistiu o Ratinho, meu? Ratinho toda quinta-feira. Chupa-cabra. A vaca com as manchas escrito Pais. Acho que você tá pegando desinformação aqui nesse programa, hein? Cara, eu já trabalhei com isso aí, com ufologia. Ah, tá. Você trabalhou com o ratinho, mano? Não. Caralho, te dá um abraço. Era eu que fazia as matéria. Ele que apertava, sonoplasta. Rapaz. Eu já trabalhei com isso e tal, e já fui, já entrevistei gente, tudo, entendeu? E... Então tem esse lance, é o pessoal fala... Ah, vem... Eu brinco com o pessoal o seguinte. Cara, o ET não vai atravessar a galáxia, vai vir aqui amassar mato e empilhar pedra. Entendeu? Falando isso é muito ridículo, pensando... Não, e conhecer... Os caras são um servente. Peruíbe aqui no litoral é um dos lugares que mais tem avistamento, cara. Os caras, cara, gostaram de Peruíbe desse tanto? Mas lá em Peruíbe tem uma feirinha boa. Tem uma feirinha? Então vai ver que é a feirinha, cara, que atraiu os caras. Mano, quer dizer... Só pode. Mas isso é muito bom. Pensando assim, tipo, quebra muito já o pensamento de que existe ET. Só de você estar falando é isso. E aquele lance que os Estados Unidos divulgou, aquelas espaçonas... Não sei... OVNIs. Exatamente. Foi em 2004, né? 2005. Então aí o que acontece, né? Vem o lance do OVNI, né? O que quer dizer OVNI? Objeto voador não identificado. Certo? Então o que é isso? Você olha para o céu, vê alguma coisa passando ali que você não sabe o que é. Você não sabe. Quer dizer que você não sabe é não identificado. Aí você vai lá e diz que... Não, cara, eu vi um OVNI passando aqui. Quando você começa a estudar... Cara, isso aí pode ser milhões de coisas. Desde coisa do ser humano mesmo, balão. Esses balão que o pessoal solta com aqueles fogos e tudo. Cara, aquilo lá é muito confundido com o OVNI. Porque quando ele está alto e começa a soltar, depois ele solta em outro lugar. Você acha que ele andou de um lugar para o outro. Na verdade ele não andou. Entendeu? É porque o vento levou ele para um lado e para o outro e te soltou o fogo. Então o balão é muito confundido com o OVNI. Tem muito fenômeno atmosférico diferente. Raio bola. Já viram os raios? Raio bola? Já viu falando raio bola? Raio bola às vezes, cara, dá uma tempestade e o raio ele vira uma bola assim. E a bola ela entra, chega a entrar dentro de casa até. Olha! E o pessoal fala que é nave. Mas é raio bola. É um negócio super famoso isso aí. Ah! Tempestade da X-Men. Isso aí também. E tem... E tem... Por exemplo, quem mora perto de cemitério conhece tranquilamente, cara. O fogo lá que sai do cemitério... Por causa do gás, os corpos estão em decomposição, começa a liberar gás. De repente tem um fogo. Fogo fato, que sai do cemitério. O cara vê aquilo ali e acha que é um... É que vocês são de São Paulo, né? Mas no interior tem muito isso. É o capeta. Mas sai fogo sem ninguém. Sai fogo natural. É. Por causa do gás, cara. O gás começa a ser liberado dos corpos e de repente o gás fica incandecido. Mas é uma chaminha assim do nada. Ah, tá. Entendeu? Não é um fogão, é uma chaminha. Só que é um negócio que, pra quem nunca viu... Pra quem nunca viu... Eu nem sabia disso. Se você vê e fala, cara, aquilo ali é um ET. Por exemplo... O capeta tá saindo ali. Não, se eu tô... Por exemplo, lá, 2 de novembro, vou lá, velhinha, florzinha, entrei no cemitério. Eu já não gosto. Eu fui lá. Já é um clima bom. Do nada, eu vejo uma chama e falei, puto, o capeta chegou, mano. Então. O capeta veio pegar os que acabou de chegar, os recém. Mano, eu não sabia disso. Tem, né, porque aqui em São Paulo, jamais, mas no interior, cara, tem muito isso aí. Em cidade pequena, pode perguntar o pessoal. Oh, e acontece muito, né? Porque, ao invés do ET, vir na Paulista, Nova York... O ET gosta da cidade do interior, né? Ele gosta da cidade do interior, ele gosta de pegar... E a pessoa, pra filmar, você tem que ter uns requisitos pra filmar um disco voador. Tem que ser ruim a filmagem. Tem que ser ruim a filmagem, tem que tremer muito, senão não vale. Porque a imagem, quando ela tá certinha, não. Porque aí você vê o que que é, né, cara? Então tem que ser a pior câmera que tem e a pessoa tremia bastante. E uma coisa interessante, cara, hoje todo mundo tem uma câmera no bolso. Boa. Boa pra caralho. Cara, por mais ruim que seja o seu celular, a sua câmera é muito boa. Não tem, né? E a quantidade de avistamento vem caindo, cara, com o tempo. Com a quantidade de câmeras, entendeu? Nos anos 90 era muito hoje em dia. O que que você acha que é aquela parada que os caças filmaram? Porque era um negócio voando em cima da água muito rápido e some. Então, vamos chegar no caça aí. Porque tem a palavra OVNI, né? Então OVNI é isso aí, objeto voador não identificado. Só que você concorda que se eu falar que é um objeto, eu já tô identificando o negócio? Pode ser um fenômeno desse aí que eu falei pra vocês. Entendi. Só que se eu falar que é um objeto, cara, eu já identifiquei. Ele é sólido, né? É um objeto. Então, hoje esse termo OVNI, ele nem é mais usado, cara. Hoje o pessoal usa um termo chamado fenômeno aéreo não identificado. Porque aí é algum fenômeno que aconteceu no ar, no céu, só que você não sabe identificar. Pode ser um objeto, pode ser um fenômeno atmosférico, qualquer uma dessas coisas. O lance lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, existe uma lei que é a seguinte. Você tem total acesso à informação. Lei de Livre Acesso à Informação. Então, vamos supor que você é um pesquisador da área de ufologia. Você pode escrever lá, você faz lá uma carta, um negócio lá, um memorando e tal, e pede pra ter acesso a filmagens feitas pelo Pentágono, pelo Exército Americano, pela Marinha Americana e tudo mais. Tem um determinado período de anos que isso tem que passar, mas você pode pedir. Por que que tá aparecendo essas coisas agora? Porque tem pesquisadores que estão usando essa lei e pedindo essas filmagens. Então, o pessoal fala assim, Pentágono afirma que vídeo de OVNI é verdadeiro. Ele não tá afirmando que o OVNI que tá ali é verdadeiro. Ele tá falando que o vídeo realmente existiu, cara. O Pentágono, a Marinha, a Força Aérea Americana, eles realmente filmaram aquilo. Agora, o que que tá ali? E aí, se você parar pra analisar, esse último agora que soltou, acho que semana retrasada, eu fiz até um vídeo no meu canal, peguei os logs, os relatos de quem tava no navio. Porque quem tá no navio escreve tudo que tá vendo. E lá tá escrito, não sou eu que tô falando, foi o cara que tava no navio. Ele escreveu drone, bonito lá, tá bonitinho lá escrito drone. Que era um drone. Que era um drone. E outra coisa, boa parte desses relatos, principalmente dos que vêm da Força Aérea, da Marinha Americana e tal, são feitos em zonas de treinamento militar. Que você nem sabe o que que acontece ali, cara. Então, às vezes você tem quatro, cinco navios que tão fazendo um exercício de guerra. E, às vezes, eles soltam drones e tudo mais, até mesmo pra treinar. Esse caso aí, cara, assim, é quase 100% que foi isso aí. Ah, mas e o formato triangular? Porque o pessoal fala drone, a gente acha que é aquele DJI, dronezinho que a gente tem aqui. Não é, cara. Drone do exército americano, tem drone que é maior que um avião. Já em 2004, 2005, eles já tinham essa? Já, já tinham, já tinham. Eles vêm com esses drones assim, bem... Cara, todas essas guerras aí... Drone maior que um avião. Tem drone, tem drone que chega a ser do tamanho de avião, cara. Chega a ser do tamanho de avião. Porque quando falar drone pra gente, eu imagino aqueles quatro hélicezinhos. Então, mas sabe o que quer dizer drone? A ave é... Não tripulada. Não tripulada. A aeronave não tripulada. É só isso. É que o cara, em vez dele mandar um piloto pra ir lá no meio do Iraque, bombardear, na Síria e tal, o cara fica ali na casinha, ali no lugar dele, no exército, e vai pilotando aquele avião, vai lá e bombardeia, entendeu? Então tem drone de todas as formas. É que o pessoal não conhece. Aí quando você mostra aqui, cara, ó, a lista de drone que tem nos Estados Unidos. Tem drone triangular, circular, de tudo que é forma. Nossa, se rolasse um... Foi o pensamento. Se rolasse uma guerra hoje em dia, ia ser drone pra caralho. Ia ser uma doideira. Mas já é. Já é. Essas guerras aí todas, o Afeganistão e tudo, cara, foi tudo baseado em drone, cara. Tudo baseado em drone. E os soldados tudo reunidos aqui. Os soldados tão ali no deserto da Califórnia, cara. É, mataram um cara lá, não sei aonde, que os Estados Unidos mandou, foi drone. Ah. O cara tá ali no deserto dos Estados Unidos, num container. De baixo ou debaixo da terra. Tranquilo ali, pilotando num joystickzão assim, ó. Vendo tudo, câmera de altíssima resolução, câmera que enxerga à noite. E aí é outra coisa, cara. Isso é tipo você jogar com o Rugal no The King of Fighters. Isso é muito roubado, mano. Não pode, cara. É pela ação, mano. É pela ação que você pode explodir o drone. Não, cara, pode matar nós agora. Dlau! E foda-se. E quando o drone dá defeito, eles explodem o drone, porque eles têm medo do drone ser capturado e os caras fazerem uma engenharia reversa, que a gente chama, desmontar ali e entender o que que tá no drone. Já viram o Interestelar, aquele filme no começo? Já. Que o cara pega o drone? Bala demais. Ele pega o drone, pra poder estudar ali, ver o que que os caras estão fazendo. Mas você sabe quando que foi criado o drone? O drone é antigo, assim? É antigo, cara. É antigo. É porque quando fala pro Brasil... A gente tem ideia do drone recente, cara. Exatamente. Quando fala assim, por exemplo, OVNI, pra mim, soa como? Nave do ET. É isso. Não, né? Todo... Drone. O bagulho das L5. É isso aí. É isso aí. Porque o pessoal não explica, ou pelo menos não chega pra gente. Não, eu vi esse ano, começou a vender drone na Calunga, eu falei, nossa, tá vendendo drone agora. Tipo, mais uns dronesão, assim. Eu falei, olha que... E tipo, pode pegar drone, mas não pode voar, assim, em qualquer lugar. Aí cada lugar tem a sua legislação pra isso. Aqui em São Paulo, acho que não pode mais, entendeu? Porque o pessoal começou a levantar drone, começou a dar problema. Mas tem os lugares que o pessoal vai aí e levanta os drones, aí faz aquelas imagens bonitas. Cara, muito youtuber comprou drone, cara. Sim. O cara comprou o drone e usava três, quatro vezes pra fazer aquelas chamadas, aquelas, né? Passar. Aí o cara vai pra um sítio. Aí é legal. Você vai num sítio, leva e faz uma introdução de um vídeo. Eu ia ter drone só pra fuxicar a vida dos outros. Fulano tá com roupa pendurada e assustar, hein? Tá dito que tal? Ah, tá ligado? Já viu nos vídeos? Colocar uma buzininha, alguma coisa, sai a voz. Aí, boi! Agora... Agora...